Atenção, 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 um minuto de sua atenção, porque eu acabo de ter uma ideia extremamente genial. É verdade, eu vou fazer... Oi? Ah, eu vou fazer um desenho invisível. Quer aprender também? Bom, então, anote os materiais. Vamos precisar de folha de papel sulfite, precisaremos também de água, bicarbonato de sódio, suco de uva roxa, pincel e recipiente para mistura. Ah, beleza! Materiais preparados! Espero que você esteja preparado também para mais uma ideia genial! Já, 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 perfeito! Bom, a primeira parte desse experimento é fazer a tinta invisível. Eu vou mostrar como, olha. Você vai pegar um recipiente, que pode ser vazio, e um recipiente com água. Eu fiz assim para poder medir, porque eu tenho que usar o mesmo tanto de água, o mesmo tanto de bicarbonato de sódio. Este aqui, olha. Bicarbonato de sódio. Bom, vou colocar umas colheres até ficar com o mesmo tanto da água. É, mais ou menos. Já, 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 perfeito! Agora, eu vou misturar neste outro recipiente. Bicarbonato e água. E lá vai o mesmo tanto de água. Mexa! Muito bem! Muito bem, hein! Muito bem misturado Tinta invisível Preparada Agora é hora de fazer o desenho Com a nossa tinta invisível Eu vou fazer Eu vou desenhar Acho assim Vou fazer uma lâmpada acesa Como uma ideia genial Pega o pincelzinho Mistura bem E vamos ao nosso desenho Bom, na verdade agora A gente tem que esperar este desenho Secar Daí então teremos a próxima Parte do experimento Ah, já, já, já Perfeito Já está seco Já está seco o nosso desenho Invisível Mas agora Vem a parte mais legal Vamos tornar visível O nosso desenho Invisível E para isso Vamos usar Acreditem Suco de uva É simples, olha Você vai molhar o pincel No suco de uva E passar por cima do desenho Que você já tinha feito Que já está sequinho Vamos ver se funciona Não há magia É pura ciência Tadá Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar É impressionante, não é? Esse mundo tem cada coisa Bom, você já pode Convidar seus amigos Para fazerem com você Ensina para eles Tadá 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 Tadá